mosquito, coxonilha, pulgão e mosca branca você vai eliminar agora com isso aqui estou recebendo muito aqui gente eu botei uma caixinha de perguntas e muita gente está perguntando como se livrar de mosquito, mosca branca e formiga nas plantas está aqui, você tem em casa bem simples de você usar você vai pegar um borrifador de um meilito você vai colocar duas colheres de óleo duas colheres de detergente vai misturar primeiro em um copinho porque se você juntar com a água eles não vão se misturar você sabe disso então você vai pegar, bota em um copinho, mistura bem quando estiver bem misturadinho você vai botar em um borrifador não precisa ser um borrifador de um litro pode ser até um assim mais ou menos um meio litro dá certo você faz essa receita aí qual é o horário que você aplica? aplica gente, é a tardezinha porque sendo orgânico ou não se você aplicar com sal quente aquele restinho que vai ficar na folha pode dar um queima nas suas folhas então você aplica de tardezinha vai evitar até os grilos de noite muitas vezes suas plantas manhãs tudo ruídas é os grilos de noite você vai fazer essa receita e aplicar uma... não é isso aí eu vou tentar